Música Não poderei jamais esquecer Tua mercê, Senhor Deixe aos pequenos te conhecer Tua grandeza e amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor O que tesouro despreendor Tu me darás nos céus Amarei dançada é igual valor Para teus filhos, ó Deus Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Se eu andar sempre em teu temor Ao fim eu entrarei No reino eterno despreendor Onde o repulso terei Jamais esquecerei Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador 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 Por Cristo alcançarei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Obrigado.